Fala aí galera, boa a tudo, beleza? Aqui é o RunHawk Fazer uma dica pra vocês e eu vou trazer um jogo novo aqui no canal, um jogo mais ou menos recente, né? Eu chamo tudo desse ano, pra mim é recente, mas enfim, o jogo é recente então. Alguém durante uma live comentou, RunHawk traz Undermine, conhece Undermine, ou mandou mensagem privada, ou montou no Discord ou algo assim, não lembro quem foi, me perdoe, mas daí a importância de sugerir sempre jogos na live, tá? RunHawk você vai fazer série, não vai, é 50-50, por enquanto ele vai pra playlist lá de futuras séries ou algo assim, eu não sei ainda o nome da playlist, mas eu vou inventar uma possíveis séries, algo assim. Que a gente vai ver aí, e o jogo, o que é isso? RunHawk Undermine, do que se trata e tal? Beleza. O jogo é mais ou menos o que vocês estão vendo aqui, ó. É um monte pulando, é cada um ali nessa, tá? O jogo tá em português bonitinho. Eu vou começar a jogar com vocês aqui, tá? Um save novo, que aí já fica como o primeiro episódio e explicando o jogo sobre o que é. Vamos lá, então? Bem, como dito, eu vou começar um save novo aqui, esse aqui é o que eu joguei primeiro, que já me fez apaixonar de cara pelo jogo, né? Porque tem jogo que é assim, cara. É muita questão de gosto. Às vezes de cara você olha ali, o jogo tem algo que já te chama atenção ali, e tem jogo que já, né? Então, beleza. Vamos lá. Eu vou explicando as mecânicas conforme eu for jogando, tá? Eu joguei no controle e no teclado e mouse, mas eu preferi teclado e mouse porque você mira com a seta onde você quer e joga com o botão direito a sua picareta. E você bate também, né? E pula. Tá? Vamos lá. Ó, o cara fica chamando aqui, ó. Eu teleportarei você que vai no seu preciso. Você tem que entrar aqui pra dar continuidade ao jogo. Vamos lá. Foi sozinho. Camponês, tenho uma tarefa importante pra você. Arcanus, o arquimago, né? Nada sugestivo. Como você já percebeu, essa mina está sendo atormentada por terríveis terremotos. Preciso que você entre na mina e encontre a fonte dos tremores. Eita nóis. Tem mais uma coisa. Nosso ferreiro está desaparecido e sem ele a forja fica inativa. Se quisermos mergulhar a fundo no Undermine, precisamos de alguém para forjar novos equipamentos. Encontre o ferreiro e a fonte dos tremores. Vá, Camponês. Leve esta chave e desbloqueie a entrada da mina. Não me deixe na mão. Tá, beleza. Então, assim, você pega itens, né? O dinheiro, chave e tudo mais ali. Ah, o R é a bomba, né? Você tem um Campanion, que é esse passarinho aqui, mas o tempo muda. Um item que você pode usar com o Q. Tem que apertar e segurar. Pegar esse livro aqui, que eu sei que ele vai mandar. É o diário, né? Mantenha esse diário com você. Consulte ele se estiver procurando uma resposta para a pergunta. Beleza. O jogo faz referências, tá? Há várias coisas, assim. Espiar. Parece que tem um livro faltando. Beleza. Você aperta o tab, você vai ter acesso, né? A itens que é assim. Juan, do que se trata o jogo? O que é o jogo? Afinal, qual é a da parada? Freedom. Freedom. Enfim. Dano por golpe comum, né? Eles chamam de balanço, mas é o swing, né? A virada lá, o golpe normal. O HP, a vida aqui. O dano por arremesso. Tá, 10. Dano da bomba e a integridade do ouro, 50%. Por quê? Quando você morre no jogo, você perde 50% ali, né? Que você mantém do que você tinha. Beleza. E você vai botando em skill que você vai upando isso aqui. O dano da bomba e tal. O contrapeso. O quanto vai longe vai o arremesso. A força do arremesso. O colete te dá mais vida. E o golpe, né? Picareta camponês é o aumento swing. Aumenta a força. Dentre vários outros golpes aqui. Golpes não. Itens aqui que você fica com você. E tem os itens que são temporários. E o familiar. Deixa eu explicar rapidinho aqui pra vocês. Ó. Tem o canário. Você vai aumentando depois, né? Desbloqueando e tal. Mas vamos começar do canário. Começar do começo. Melhor amigo de um mineiro. Em contrapartida, esse canário parece ver mais do que os mineiros com quem trabalha. E é verdade. Ele te ajuda ali, né? O canário recolhe ouro para o camponês. O ouro recolhido pelo canário e o camponês aumenta de valor. Beleza? Espírito de pilfer. O canário ganha velocidade e pode roubar o ouro dos pilfers, no caso. Ele upa, tá? Conforme você vai jogando com ele. Eu não sei se você mata inimigos e ele ganha XP. Ou por recolher ouro ele ganha XP. Eu ainda não sei, mas... Provavelmente agora que você está vendo esse vídeo, talvez eu tenha descoberto. Porque alguém já falou ou não. Mas enfim. Aqui é o lugar do ferreiro. Aqui é outro lugar. Aqui tem lugares aqui, ó. Tá vendo? Que você tem que chamar. É o começo do começo de tudo. Então, vamos lá. Aperto ele. Pula. Ou você pode pular direto também, tá? O jogo me chamou a atenção. Pela sonoridade dele linda e pelo motor gráfico. Eu achei muito bonito o jogo. Muito bonito mesmo, tá? E a galera que eu sei que é fã disso, ficam dando tremores. O controle vibra, se eu não me engano, ali. Tá? Vários efeitos, assim, visuais, ó. Tá vendo? Muito legalzinhos. E o jogo, a dificuldade também do jogo, tá? De início agora vai ser fácil. Espera o space pra pular e tal. Se você cair, você perde um pouco de HP. Ó. Matou, liberou. Nesse estilo aqui, como Moonlighter e The Bind of Zack. Ó. Vai cair aqui uma bomba. Até você pegar a chave ali, ou liberar a chave. Fora isso, eu vou estourar logo tudo aqui. Porque quando você pegar a chave, vai parar de cair bomba, tá? Então, vamos que vamos. De arrumar o safadão, né? Vamos lá. Mas, enfim. Eu vou esperar aqui, eu vou pegar outra bomba. E vou pegar a chave e vambora. Pra gente não enrolar muito aí, vai. Aperto o E aqui, desbloqueio o lugar. Vamos nessa. Esse pulo é incomum, né? Assim, interessante. Porque normalmente o personagem rola, né? Pelo menos do que eu tô acostumado. É o primeiro, é fácil. Ele não atira, né? As placas ali dão dicas ali de como jogar. Ó. Desabamento, né? Muito legalzinho. O efeito do jogo é muito bom, Oscar. Ó. Esses ladrõezinhos aqui, ó. Não, não, não. Filha da... Volta! Caraca, geral meteu a mão em tudo, mano. Ainda largou a bomba ali ainda. O passarinho pega o negócio, né? Foi como foi pra vocês verem. O negócio não é brincadeira. Ó. Bate duas vezes, vai cair ouro no chão. Vão vir esses ladrõezinhos tentar pegar. Vaza daqui, rapaz. Au! Os sons do jogo é muito legal, cara. Sai. Get a fuck. Muito bem. E tem na parede também, tá? Tem que ficar atento pra ver se tem ou não tem. Aqui tem um mapa, né? Às vezes o mapa fica aqui num canto, mas... Eu acho que deveria ter a opção de você tirar ou levar pra algum lugar. Ou talvez tenha, eu não sei, não sei. Ó. Bomba. Essa aqui é uma relíquia, tá? Aí você pega uma relíquia e ela fica ali. Ó. Por exemplo aqui. Que você pode futuramente craftar essa relíquia, tá? Porque ela só vai valer nessa ronda aqui. É... E se você apertar aqui e desistir do jogo... É a mesma coisa que morrer, tá? Tá vendo o nome do personagem? Muda. E tem umas falas engraçadas com o mago por conta disso. É legal esse efeito, né? Que fica assim, ó. Do desenho ali do jogo. Aqui você vai mudar de... Né? De andar. Não sei se vai ter atalhos ou se vai poder voltar sem morrer ao longo do... Eu não sei. O jogo tá em... Acesso antecipado ainda. Né? Nossa, os safados. Espera ir embora antes de chamar de liberar mais ali, ó. Porque são... Muito safados, cara. Muito safado. Tudo safado. Ó. Viu ali o piso no chão que deu dano no ratinho? Isso que eu achei interessante. As traps dão dano nos mobs também, cara. Isso é muito bom. Que você pode usar as traps pra matar eles, né? Eles caem em lugares também. Exemplo, ó. Oi! O ratinho caiu. É isso mesmo? Ganhou uma bomba? Que legal. Esses espinhos estão acionando e desacionando. Mas via de regra... Algum aqui não. Mas via de regra eles esperam você pisar pra depois acionar, tá? Ó. Cuidado com esse slime aqui, ó. Tá vendo? Ele pula em cima de você. Eu permiti pra que vocês vissem, tá? Você espera ele cair. Bate uma, duas vezes e sai. Ó. Vai de longe também, batendo. A build que eu cheguei a fazer, ó. Comida, ó. Enche 20. A build que eu cheguei a, entre aspas, fazer... Eu tava focando em... Claro, botei mais HP, né? Ali. Mas eu tava focando em arma de ataque à distância, no caso. Ó. 50. Você leu o que ele faz? O restaura é uma pequena quantidade de vida. Essa pequena é pequena mesmo. 50, ó. 20. Igualzinho o outro lá de graça. Vocês viram, né? E a poção do HP mais um pouco. Não é essa ali, no caso. Ali é outra coisa. Mas ele vende HP também, de vez em quando. É... E se falar com ele... Você gostaria de participar do nosso programa de fidelidade por 1.200? Sinceramente, eu não sei o que é esse programa de fidelidade. Se ele vai dar um desconto permanente em todos ou... Não sei, tá? Não cheguei a gastar dinheiro. Eu cheguei a pegar bastante dinheiro, mas não cheguei a gastar nisso. Mas eu tô aqui com o objetivo do primeiro episódio de... Aliás. Dessa apresentação desse jogo. De como fazer um primeiro episódio, né? Pra vocês conhecerem um jogo aí que eu achei, pô, muito bacana. O pouco que eu joguei me chamou muita atenção, cara. Olha o safado. Tá vendo isso aqui, ó? Tirar dano deles também. E acontecem situações que o negócio... Guetta... Guetta foca, área reia. Ele não pode pular isso, né? Mas tudo bem. Vamos mudar de andar se quiser, mas... O ideal seria você... Investigar, né? No caso ali, ó. Tem um baú ali. Eu vou lá pegar esse baú. Vou subir aqui logo. Mais um baú. Deve dar alguma relíquia, dinheiro. Tudo safado. Vaza daqui. Ó, peguei uma... Garrafa ali. Deixe um baú aleatório cair. Então, vamos lá. Tem que apertar OK e segurar. Nossa, cara. Maldito seja. Nossa, peguei uma... Maldição. Mais mímicos do que você gostaria. Nossa, velho. Uma benção. Abençoado. E dá o que essa benção aí que eu não sei? Ó. Vida máxima aumentada. Legal. Né? Não foi muito bom ali pegar esse negócio não, mas tudo bem. Usar a chave. O E. Ó, um item ali que eu também ainda não peguei ainda. Ramo de ferro. PV max. Nossa, o negócio é bonzinho, hein? Aumenta a vida, danos por balanço e velocidade de ataque. Pô, legal. Só que lembrando que esse efeito é o temporário, tá? Vou soltar a bombinha aqui, ó. A bomba poderosa, ó. Recuperei a bomba que eu soltei. Esse efeito que acontece é por causa disso, tá? Olha o carinha aí, ó. O ferreiro que a gente tava procurando. Que o carinha pediu como nossa missão. Olá, amigo. Meu nome é Weyland. E eu sou o ferreiro. Eu desci aqui pra pegar alguns cucumelos quando um daqueles tremores causou um desabamento e me bloqueou a entrada. Não se preocupe, eu tenho a receita do farmacêutico pra eles. Como assim? Muito obrigado por me tirar daqui. Passa por minha forja quando você estiver na superfície. Eu te arranjarei todos os melhores equipamentos. Eu também posso criar qualquer diagrama que você encontrar por aí. Você pode encontrar um naquele baú ali, de graça. Certo. Vejo você em breve, camarada. E tem o lance da picareta. A propósito. Se você conseguir, sugiro que compre aquela picareta naquela prateleira ali. Você fez um bom trabalho. Vejo você em breve. Ok. Ó. Se liga. Primeiro, aumenta o dano por balanço. Tenha em mente que dano por balanço é o dano da picareta do golpe ali, físico, tá? Do melee. Tá vendo? Vai por 15... Tava 14, né? Mas aí a gente ganhou aquela... O osso ali ficou com mais um 15. E agora vai aumentar mais um pouco, ó. 15, você tá dizendo? Ó, aumentou 4. Isso mesmo. E vamos abrir o baú aqui pra pegar o diagrama. E a gente pode craftar, ó. Bem, vou mudar de andar aqui, né? É bom que toda vez que você cai... Ele aparece aqui, ó. Salvamento automático, ó. Mina de ouro 3, ó. Mas aqui também tem, então... Não tem problema. Vai logo no maior, porque os ladrõezinhos safados... Nossa, tu não acerta 1, cara! Pô, podia vir HP, né? Que ataf... Ele meio que fica... Quando ele fica com a exclamação vermelha... Porque não tem mais ouro pra pegar. Mas eles ficam ligados em tudo ali, rapaz. Tudo bando de safado. O que que é isso, cara? Essa musiquinha pra mim é bobo, tá? Eu não sei se eu deveria ter pego aquilo dali ou... O que que era? Eu acho que eu dei mole ali, provavelmente. Provavelmente era algum, né? Algum benefício ali que eu não peguei. Eu fiquei com medo. Mas, sei lá, pô. Desbloqueia. Ver se a gente ganha mais alguma coisa aqui. Não sei o que que isso faz. Mistura instável. O ouro cai no chão... Com uma força explosiva. Agora vai cair o ouro e vai me explodir ainda, né? Só o que faltava. Então, assim, tem muitas coisas. Mapa aleatório. Isso é muito bom, cara. Nossa! Mata logo esse safado aqui, que é... Nossa, eu matei a caixa e saiu um pulou um rato. Vocês viram? Vamos ver qual é desse ouro explosivo aí. Larga isso aí, pô. Ah, HP. Pelo menos que eu perdi, né? Tá, beleza. Vamos continuar. Ó, mais um NPC aqui, ó. Preciso de uma chave especial. Nem tente. Está bem trancado. Eu deixei aquele feiticeiro me enganar para vir aqui embaixo. E olha só onde isso me levou. Se você me ajudar a sair daqui, eu também posso ajudá-lo. Como ferreiro de bombas. E eu tenho algumas habilidades úteis. Interessante, né? E aqui eu sei já o que vai tratar para a gente aqui. Mas enfim, né? Só não sei o lado, mas vamos lá. É aqui mesmo. Aqui mesmo agora. Já de cara, assim, no seco mesmo, tá? Ha, 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 ha. Bom que não precisa chegar na cara dele, cara. Pô, estou dando muito mole. Ou tu consegue pular, cara? Esse próprio dano do teto que cai, acerta ele também. Isso é muito interessante, cara. Nossa, acho que eu não vou acertar ele. Acertei a mim mesmo. Eu sou muito burro, cara. Quando você vê uma relíquia dizendo assim, ah, a bomba cai em forma de, 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 sei lá o que do céu. Cara, não pega. É uma esfagulhezinha que sai e... Ô, safado. Eu joguei a bomba para longe? Foi isso mesmo? Morrer aqui vai ser sacanagem, velho. Matei, seu salafrágil. Oh, oh, oh. Chave. A chave do prisioneiro, por isso que demorou. Mais esquemas. Pó dourado. Chaferro de aventureiro. Claro, que item aleatório, né? Então, ó, a gente pode continuar ali. Vamos voltar aqui para liberar a nossa. Ó, o dinheiro. Chave do prisioneiro usada. Ué, muito obrigado pela ajuda, amigo. Muito feliz por estar fora daquela jaula. Voltarei para a superfície. Não confio naquele feiticeiro, mas não tenho para onde ir. Não deixe de me visitar. Posso aprimorar aquelas... Aqueles fogos de artifício que você chama de bomba. Nossa, zoou. Vamos ver o que temos aqui para cima. Ah, legal. Caraca, velho. Eu vou morrer para o baú. Não é um baú, vai. É um mímico. Ah, tem um itenzinho que você compra lá no feiticeiro. Que ele mostra o nome e o HP dos mobs, tá? Aí, garoto. Não, solta isso, seu larapo. Solta isso, caraca. Pega, pega, pega. Mas o ouro não caiu. Está ocupadíssimo, cara. Vem, ah, não tenho chave. Pô. Sacanagem. Ó, eu vou falar para vocês. Eu morri um bocado, tá? Jogando naquela... Uma hora em alguma coisinha que vocês viram no save ali. Eu morri, nossa, muito, muito aqui, cara. Ah, é NPC de coisa. Mas eu ia pegar cura, né? Porque isso aqui dá o quê? Receba algo por nada. É. Fez o uso ao nome. Lembrando, quando eu morrer... Ah, cara, que bom. Aí, ó. Aí eu volto lá agora e... Compro coisa. Esse benefício aqui, ó. Cobre sua arma com chamas. Eu havia pego um de gelo. De raio, aliás. Muito legal. Hum, 29. Não vai dar uma coisa? Não sabia, não. Então, em todo lugar tem chance de vir aleatória. Então, vocês viram, né? Sempre quebrem tudo isso. Agora, vamos lá para o próximo andar. Vem, galera. Cai aqui no quarto e... Não sei se eu disse, mas... É meio cruel ter que ver o seu... O seu carinha morrer ali, entendeu? Mas é o que acontece, né? Fazer o quê? Gatafock, are here. Fazer o quê? E não desiste também, não. Porque não adianta. Nossa, eu queimei todas as bombas. Hum... O grandinho, redondinho, é 25. Sai. Eles não pegaram ou não, né? Eu espero que não. Achei que fosse... Pela forma que o baú estava, achei que fosse mímico. Verdade. Ó, esse aqui dá óleo, tá? Aí você fica meio estranho quando anda ali, ó. Os sons do jogo estão muito bonitos, cara. Eu lembro que eu peguei uma bota que onde eu pulava... Caía óleo ali e eu não ficava mais escorregadio, lento no óleo. Vamos botar assim. O slime estava azul, ficou... Virou de óleo, é uma impressão minha. Acho que ficou, né? Ficou legal, né? Pô, cara, esse aqui tinha que pular, velho. É porque senão não ia ter nada que barrasse também, né? Aí ia ficar papelão. Legal, liberou ali. Aqui tem chave, eu acho. Uau! Isso aí, morre todo mundo, que é o melhor que vocês fazem. E agora o medo. É só se basear pela sombra. Só que isso aqui que é a pegadinha, ó. Ah, o passarinho pega. Eles vão pegar esse ferrão! Que maneiro! O passarinho pega pra mim, hein? Viu, tá bom? Por isso que a campanha não tá aí. Você não quer, rapaz. Pô, faltou só uma chave, né? Ó, nessa parte aqui... Se você atacar ele, eles começam a te atacar, tá? Então espera até fazer isso. Porque aqui é o caminho pra poder prosseguir, ó. Ó. Eu tentarei te pedir que... Eu terei que pedir que você dê meia volta. A másmão está inacessível. Isso aqui fala a mesma coisa. Dê meia volta, camponesa. As másmão estão fechadas pra plebeus. E aí, se eu não me engano, tem que dar uma cacetada neles aqui. Aqui deve ter um desbloqueado, ó. Bloqueado pelo outro lado. Que deve ser um atalho pra gente já cair de cara aqui. Sem ter que ir lá do começo. Acho eu, tá? Eu tô supondo. Mas antes de eu morrer ali... Quer dizer, antes de eu lutar com os caras ali... Eu vou pegar o baú aqui. Eu não vou é nada, né? Porque não tem. Eu ia continuar mesmo. Ó, esse aqui é ninho de rato. Destrua. Porque senão, né? Uma hora para de sair rato, claro. Mas, pô... Cara, me lembrei agora do ninho dos monstros no The Witcher 3, cara. Nossa, eu tô com uma graninha maneira ali, hein? E, ó, vai por mim. Ainda bem que o canário pegou. Vaza. Pô, vou te falar. Vai por mim. O jogo não é fácil como parece que é, cara. Vocês estão me vendo fazer um monte de coisa? Isso aqui é o quê? Derruba alguns itens úteis. Pô, mas pode ser algo que eu não é nem... Já que eu vou morrer mesmo, eu vou usar isso aí. Aí você... É legal. A sacola que eu pei vai de 5% em 5%. Foi 55%, depois 60%. A outra tá 700%, não consegui comprar. Ó, aranha. Acertei a lâmpada. Get a fuck. Get a fuck. Nossa, eu joguei errado ainda o negócio. Agora, nesse exato momento, alguém falou assim... Ou assim que eu entrei na sala, né? Nossa, sempre tem que ter uma aranha. Que saco. Lembrou um pouquinho a aranha do don't, essas aranhas, né? Aqui, ó. Na parede aqui, ó. É bom que não me estoura, né? Eu achei que ia me estourar. Legal, deu uma bomba no esqueleto, né? Interessante. O cara não perdoa nada. E aqui a gente pode descer o andar, é isso mesmo? Caraca. Não tinha isso aqui, não. Caraca, o que eu fiz, cara? Caraca, tá louco, velho. É a primeira vez que eu tô jogando isso aqui, que eu tô aqui, cara. Senhor da areia, tá louco, mano. Pra mim, eu tinha que enfrentar aqueles bichos lá, cara. Ih, tem que bater na bunda. Ih, rapaz. Ih, ferrou. Caraca, logo vi ia ficar fácil assim. Ah, mano, sacanagem. Me deixou no vácuo, aí. Eu não vou passar disso aqui, nem a... Assim não, pelo menos. Caraca, que louco, hein? Não sei se pegou dele. Ruan, é no rabo, Ruan. É muito lento esse negocinho. Ah, os bichinhos estão atirando, cara. Eu já um dropão, HPzinho, né? Eu espero que eu não esteja gritando tanto, mano. Eu vou morrer, eu tô emocionado. Nossa, bate, bate. O bicho nem... Não é pra eu passar dele agora, mano. Definitivamente não. Bom, em 1.200, vou ficar com... 500 e pouco, aí. Mas é maneirinho, hein? Qual é a treta? Qual é a treta? Ah, tá. Destrói antes. Ah, pegou no espinho dele. Que bosta. Olha a sacola, onde vai? Vai o passarinho. Pô, mas de cara vocês já pegaram, né? Tá bom, porque assim, o vídeo vai ficar um pouco grande. É sempre aquele vídeo de apresentação, né? De primeiro capítulo, talvez. Ou não. Mas vamos lá. Porque agora vem a parte que vocês precisam ver, né? Eu contei que eu fosse morrer antes. Que eu fosse lá com aqueles doisinhos lá e morrer. Mas consegui chegar aqui. Tá bom. Ó, o ferreiro. Cara, tenho algo pra você. É o cara chamando ali. E o carinha da bomba aqui que eu salvei, ó. Aprimoramento da bomba. Dano da bomba, né? Explosão eco. Aprimora suas bombas para explodir novos tipos de rocha. É o Bomberman, né? Então você vê que o jogo dá uma misturada de muita coisa boa aí que a gente conhece, né? Mas vamos logo lá pro jogo num... Ó, mudou o nome, né? O outro cara. Eu morri. Camponês, você voltou. Ó. Ó, alguém novo. Muito bem. Camponês, juntei alguns itens especiais que podem ajudá-lo no Undermine. Fique à vontade para usar o ouro que você minerar para pagar por eles. Claro que eles continuarão a ser propriedade da empresa. Mas não se preocupe. Seu canário garantirá que eles sejam passados em frente caso você encontre seu fim. Então, ele aqui já disse, já de cara. É, deixa eu ver isso aqui. Pegue ouro à distância. É, isso é legal, mas... É muito dinheiro para um item só, por enquanto. Tá? Isso aqui, ó, ajuda a eficácia da comida. Não sei quantos por cento, deveria dizer ali e tal, porque é bem caro, dois mil, né? Mas vou comprar o óculos, como eu falei que já tinha, que você consegue ver o nome e a vida dos inimigos, né? Então, assim, mas... Mas vai. Isso é um item permanente, tá? Eu posso morrer várias vezes e ele vai continuar aqui, tá? Assim como todos esses que você jogar aqui, tá vendo? Mais um. O 18 continua, tava 19 por causa do bônus da relíquia. Você encontrou outro camponês preso na mina? Na minha opinião, ele recebeu o que merecia por abandonar seu posto. Safado, né? Olha, você disse o mímico de rochas? Parece que as criaturas maiores estão deixando as profundezas do Undermine. Cuidado, camponês. Você não deseja ter o mesmo fim que seus predecessores. Safado, né? Mas vamos lá, então. Vamos lá falar com o ferreiro. Ah! Ei, amigo! Você está um pouco mais alto, quer dizer, você com certeza está menos colorido. De qualquer forma, obrigado por me salvar, por me ajudar a sair da caverna. Eu limpei a forja e tem algumas mercadorias novas na prateleira. Confira tudo da melhor qualidade, eu garanto. Se você comprar algo, eu fornecerei para você e seus amigos, você sabe. Caso você venha... Hum, você sabe. Além disso, eu posso criar relíquias se você encontrar algum diagrama nas minas. Pode trazer para mim. Aqui, como eu falei. Ó. Aqui aumenta o dano da pancada. Aqui te dá mais HP, que é o que eu vou pegar já de cara. 220. Aqui aumenta o dano. Você joga, né? Aqui aumenta o ouro. Vai para 55 que você fica. Eu vou pegar esse aqui mesmo. Ó, deixa eu ver aqui com ele que você falar ou criar. Você pode... O atalho é o F. Tá? De criação, ó. Tá vendo? E usa isso aqui, ó. Né? Mas, enfim. Isso são os diagramas, tá? Eu vou pegar esse daqui. Porque o lance, para mim, pelo menos é jogar, né? Vamos lá. Vai agora aumentar aqui, ó. 100. E vou de novo, então. Beleza. O outro aqui está 200. Vai sempre aumentando. Vai chegar a um ponto que vai ficar, né? Bem... Mas já temos alguns upgrades aí, ó. 18, 16. Ou arremesso. Ou 55 agora, que a gente guarda, né? E beleza, então. Isso aqui não vai ter nada, né? Então, vamos lá. Eu vou bater aqui no... Só para vocês verem. Vai embora. Este laboratório está fechado. Baba, alquimista. Aqui tem o carinha da bomba. Aqui está fechado, né? Poções, verduras, não sei. Parece um stand de um mercador. Mas está vazio. A gente não sabe o que vai fazer ainda. E aqui a gente vai descer. E vai continuar a nossa aventura. Beleza? Bem, galera. O vídeo fica por aqui. Isso não vai ficar muito longo. E lembre-se sempre. 50% a minha vontade de jogar. 50% vocês assistindo. E ó, casa certinho para ser uma série e continuar. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve, compartilha aquilo tudo, tá? Nos vemos na próxima. Fiquem todos com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. E... Fui. 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 Amém.